E hoje trago um lançamento de 2020 da casa Christian Dior. Eu falo de J'adore Infinite Sim, uma homenagem à mulher e à feminilidade através das flores. Se você quer saber mais, fica aqui comigo. Olá, sejam muito bem-vindos ao canal Felipe Leal. Aqui a gente fala de perfumaria fina. E hoje, como vocês viram, eu trago o J'adore Infinite Sim. Um flunker de alta qualidade que faz uma homenagem às mulheres, à floralidade. E essa floralidade é tirada de uma forma extremamente natural, uma das mais antigas já feitas na perfumaria. Mas antes, como sempre, peço para vocês já, quem conhece o canal, quem gosta desse conteúdo, deixa o like, que ajuda muito a saber o que vocês estão gostando. Se inscreve no canal para receber sempre novos vídeos, ativando lá o sininho, que aí o YouTube sempre te avisa quando tiver vídeos novos saindo por aqui. Se você quer mais conteúdo, se você quer antecipações, materiais extras, coisas da minha vida pessoal e muito mais, me segue também no Instagram, Felipe Leal Perfumes, que lá eu trago bastante conteúdo extra. E compartilha esse vídeo com aquela mulher que você considera a mais elegante. Manda para ela. Bom, pessoal, e quem cedeu esse perfume para mim foi a Luxe House Perfumarie. Eu vou deixar aqui um cupom FL10, que vai dar para vocês 10% de desconto. Só que dessa vez, vocês vão ter que ligar para esse número que eu vou deixar aqui, para poder passar o cupom para eles. Outra coisa bem legal, o frete é grátis. E eles vão enviar para você em todo lugar do Brasil. Então, é isso aí. Jador Infinicime faz uma homenagem ao universo contrastado. O dourado do ouro, o preto da elegância, da sedução, o infinito de uma mulher, a infinita sexualidade, a infinita sensualidade e elegância. Tudo isso remete a Jador Infinicime. O frasco remete já ao frasco tradicional da linha Jador. Só que o seu colar, o colar de ouro da mulher elegante, ele dessa vez, ele se espalha pelo seu colo. Ele tem uma extensão maior, fazendo essa ideia do infinito, de algo que tem continuidade e nunca acaba. Essa é uma fragrância criada por François Demachy, perfumista oficial da Dior, em 2020. No topo temos Laranja Sanguínea, Bergamota e Pimenta Rosa. No corpo, Tuberosa de Grace, Jasmine Sambac, Ilang Ilang, Lírio do Vale e Rosa. E no fundo, Madeira de Sândalo. Jador Infinicime é uma fragrância que tem um grande destaque na sua floralidade. Como toda linha Jador, as flores trazem a elegância, a sofisticação feminina. Só que aqui eles passaram pelo processo de extração chamado Anflorrage, que é um dos processos mais antigos e artesanais da perfumaria. O processo consiste em você colocar as flores dentro de uma gordura vegetal, prensada em lâminas. Essas flores são trocadas e reviradas a cada 24 horas, mais ou menos, e trocadas por outras flores, até essa gordura ir absorvendo, absorvendo, e extrair totalmente, tirando o absoluto das flores. Você tem um processo natural, extremamente orgânico, de muita qualidade, e que traz uma naturalidade fantástica à fragrância. Não é à toa que as flores dessa fragrância são extremamente naturais e de uma qualidade ímpar. Bom, para testar mesmo a evolução, a qualidade dessas notas, dessa fragrância, eu fiz o teste na minha pele e fiz o teste em mais três mulheres. E normalmente eu tive um destaque diferenciado nas peles das mulheres que na minha aconteceu algo diferente. Por exemplo, na saída dessa fragrância, eu vou dar uma borrifada aqui antes para a gente pegar esse borrifador, de extrema qualidade. Na minha pele, eu já sinto aqui, muito evidente na explosão, a nota do jasmin e a tuberosa. Aqui a tuberosa, uma nota extremamente feminina, um floral opulento, só que é um floral mais aveludado, um pouco mais cremoso, diferente das outras linhas de Jador, onde o jasmin vem com muita força, trazendo muita opulência, mas algo mais indólico. Na minha pele, as notas cítricas tiveram apenas uma sensação de brilho, de frescor, junto com essa pimenta rosa que também traz frescor. Mas na pele feminina, a laranja sanguínea já vem aqui adocicada, adocicando essa saída. É um frescor adocicado. Então você tem já vindo essa tuberosa, com já o toque de jasmin, já nessa opulência inicial, mas adocicada por um cítrico, que é a laranja sanguínea, uma laranja bem doce e bem fresco, mas já sentindo essa nota bem evidente. Essa floralidade já vem empurrando no primeiro momento. Uma outra sensação que se destacou muito bem no início da fragrância foi a semelhança com uma fragrância de nicho muito famosa entre as mulheres, que é o Love Tuberose de Amoage. Como o nome já diz, a tuberosa domina. É uma tuberosa também evidente, opulenta, cremosa e adocicada na saída. Essa nota aqui vem também trazendo uma memória de Love Tuberose, apesar de lá sair um pouco mais complexo. mas isso mostra a qualidade de matérias-primas utilizadas na fragrância. Essa tuberosa é uma tuberosa de graça, do centro ali da floralidade francesa. Então Dior teve toda a preocupação desse Flanker vir com uma qualidade extrema. Não é à toa que o Dior que desde J'adore o original eu não sinto uma fragrância da linha tão poderosa, tão marcante e tão evidente. Já alguns minutos após essa fragrância, o lado cítrico, aquele frescor, vai perdendo espaço e a floralidade domina. Um lado sexy, sem perder a elegância, com um toque de sutileza, a fragrância não fica extremamente marcante. Tem as suas notas marcantes, mas também tem a sutileza, porque agora eu começo a sentir também as notas de rosa e lírio do vale, criando um buquê floral de extrema elegância. Macio, sofisticado, indólico, levemente cremoso e com o seu frescor. Então, é um corpo totalmente floral que é uma marca registrada também de J'adore, só que aqui sempre com a tuberosa falando um pouquinho mais alto. Eu tenho aqui a nota de tuberosa como a nota mais forte, evidente e clara dentro da fragrância. Eu digo que a tuberosa é uma nota que traz mais modernidade ou deixa a fragrância mais contemporânea. A fragrância de J'adore, ela já é um pouco mais datada. Normalmente, nós temos mulheres acima de 35 anos que gostam dessa fragrância e já mantém a fragrância por muitos anos. Não é à toa que desde a década de 90, J'adore tem o seu espaço no coração da maioria das mulheres. Só que aqui, essa nota de tuberosa, esse floral leve também que acompanha o meio da fragrância, traz infinissime para o momento mais atual. Conversa mais com a jovialidade. ainda é uma fragrância no seu estilo madura, uma fragrância de mulher mais decidida, resolvida na vida, mas eu acho que agora esses outros componentes vão aproximar ela mais de quem tem 28, 27, 30 anos de idade. Eu acho que vai entrar mais nesse momento. E no seu final, um toque amadeirado muito característico de perfumes femininos, que é a madeira de sândalo. Uma madeira leve, aveludada, bem gostosa, que casa muito bem com essa passagem da floralidade. Aqui me dá uma sensação, esse sândalo ele fica muito macio, muito confortável, mas me passa uma sensação também de um leve abaunilhado aqui. Uma baunilha que traz ou uma nota de musk, um leve ambarado só para trazer um conforto. Não chega a ficar evidente, muito marcante, mas traz um conforto para o final dessa fragrância. Uma fragrância bem marcante, mas que não deixa ser uma fragrância extremamente invasiva. Tenha cuidado no seu início, sim, porque tem uma floralidade muito evidente. Você tem que gostar de notas florais para gostar de Jadot. É aquele adocicado floral, mas que não fica cansativo, não fica gourmand. É um adocicado floral que vem bem equilibrado aqui, principalmente no seu meio entre a tuberosa e o jasminho que trazem um floral mais opulento e com um floral mais fresco também aqui do lírio com as rosas. Mais ou menos, para mim, ele deixou Jadot um pouco mais jovem, trouxe para a modernidade. Uma fragrância que teve uma duração aqui na minha pele e na pele das mulheres que sentiram junto comigo em torno de 9 horas a 10 horas. Um período super satisfatório. Mantenha a linha, continua no padrão elegância e sofisticação que Jadot tem, deixando a fragrância um pouco mais jovem. Mas cuidado, tem que gostar da nota de tuberosa, porque ela domina quase toda a fragrância. Espero que vocês tenham gostado. Eu vou deixar aqui um cupom FL10 para vocês ligarem diretamente para a Luxe Routes Perfumarie. Eu vou deixar o contato aqui na descrição, liga para lá e fala assim, olha, eu vi no vídeo do Felipe e estou usando o cupom FL10 que vocês vão ter 10% de desconto comprando direto com eles. E frete grátis para todo o Brasil, tá? Então é isso, pessoal. Espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Não esqueçam de deixar um like, se inscrever no canal e me seguir no Instagram, Felipe Leal Perfumes. Vou deixar aqui mais vídeos para vocês se divertirem, assistirem depois desse. Fiquem com Deus, até o próximo vídeo e tchau, tchau. E tchau, tchau.